Sentir-se meia pessoa, meio cidadão, não saber com o que contar, não ter um interlocutor. Assim estão centenas de milhares de estrangeiros e imigrantes no nosso país, pessoas que vivem e trabalham todos os dias sem saber ao certo com o que contar. Vidas suspensas, embrulhadas nos processos de autorização de residência e na sua relação com o Estado português. São muitos, muitos milhares de pessoas que passam os seus dias recorrendo à ajuda de familiares, amigos, advogados, até a procuradoria ilícita a telefonar para o SEF apenas para tentar obter uma marcação. Falamos de vidas, de situações muito diferentes entre si, de pessoas que procuram regularizar a sua situação ou dos seus filhos, outros que pretendem ver os seus documentos renovados, outros que construíram a sua vida no nosso país e apenas aguardam a possibilidade de reagrupar a família, ainda os que reúnem todas as condições para obter nacionalidade e simplesmente não conseguem. Em comum estão, tantas vezes, demasiadas vezes, anos de espera. Muitos dos senhores deputados aqui presentes terão recebido inúmeros pedidos de ajuda nos vossos e-mails destes cidadãos desesperados. Da nossa parte, podemos testemunhar situações inconcebíveis. Ligo, 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 ninguém atende. Liguei mais de 12 mil vezes nas últimas semanas. Oh, estou há meses sem trabalhar porque não renovaram a minha residência. Sou residente, tive a minha filha aqui, ela agora está com um ano e meio e até agora não consigo receber o abono, nem consigo fazer a minha marcação no SEF. É preciso ouvir estes gritos de revolta. Quatro anos morando aqui, pagando os meus impostos e contribuições. Quatro anos em que a minha filha mora cá, sem documentos, e não foi por falta de tentativa. Gritos tantas vezes abafados porque um imigrante indocumentado, alguém que não tem em sua posse um cartão, um documento válido, é alguém que não tem segurança para fazer valer os seus direitos. Esta situação, Srs. Deputados, envergonha o nosso país. Levar ao desespero milhares de pessoas que apenas querem ter a sua citação regularizada não é política de integração digna desse nome, não é sequer uma política de respeito pelos direitos humanos. E, no entanto, parece não haver por parte do Governo uma real vontade de resolver este problema e garantir condições dignas a quem procura o nosso país. Uma vez mais, as palavras, as proclamações não correspondem à ação. Estamos a dias da extinção definitiva do SEF e da sua substituição em matéria administrativa pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que ficará a par do IRN no que toca à renovação de títulos e emissão de passaportes com os processos de autorização de residência. Só no que diz respeito a processos pendentes de pedidos de residência com manifestação de interesse serão à volta de 300 mil, 300 mil, a que se somam todos os outros processos ao abrigo de outros artigos e os processos de renovação. É incalculável o volume de pendências que transitarão a 30 de outubro para a nova agência. Preocupado com esta situação e percebendo que para que a nova agência possa corresponder aos objetivos para os quais foi criada, são necessárias medidas extraordinárias urgentes, na semana passada o PCP apresentou um requerimento para ser ouvido à Ministra dos Assuntos Parlamentares com a tutela da integração e das migrações, assim como o Conselho Diretivo da nova agência para a integração, migrações e asilo na primeira comissão desta Assembleia. Incompreensivelmente o Partido Socialista opôs-se e assim viabilizou esta audição. Alegou ser extemporânea, tratar-se de uma fase de transição e que apesar de já existir um Conselho Diretivo nomeado, a nova agência ainda não está em funcionamento. Ou seja, senhores deputados, alguém que está há dois, três ou quatro anos à espera de uma marcação no SEF, dizemos que tem de esperar mais um bocadinho, porque este assunto é terra de ninguém. Há alguém que espera há meses para poder iniciar um processo de reacrupamento familiar e assim poder trazer os seus filhos ou o seu companheiro, diz-se que esta pretensão é extemporânea. A quem tem a vida do avesso, dizemos, esperem mais um bocadinho, porque o Governo não tem nada para dizer neste momento. Porque o MAE está a deixar a pasta e a Ministra responsável pelas migrações ainda não está inteiramente com a pasta. Uma fase de transição, recordamos, que dura há três anos, desde que uma forma precipitada e irresponsável foi anunciada em dezembro de 2020 a extinção do SEF. Uma extinção que era para ter acontecido em janeiro de 2022, depois passou para maio, depois suspensa por ter interminado, novamente apontada para uma data, março de 2023 e por fim esperemos 30 de outubro de 2023. Senhores Deputados, é certo, uma audição por si só não resolverá os problemas destas pessoas, mas seria uma oportunidade deste Parlamento mostrar que se interessa e também descrutinar o que está a ser feito, dar respostas às pessoas. Uma oportunidade para o Parlamento contribuir inclusivamente para resolver os problemas e um problema que aumenta literalmente a cada dia com milhares de processos a entrar e sem resposta. Isto é uma urgência e o PCP exige que se tomem medidas a sério. Contrariamente ao que foi difundido, não existiu nenhuma medida extraordinária para recuperar processos e também não se conhece qual é o plano para devolver alguma dignidade a este serviço. Publicou-se a prorrogação da validade dos documentos até 31 de dezembro de 2023. No entanto, são os próprios serviços da administração pública, na segurança social, na saúde, na educação, a limitar a eficácia deste prolongamento. As pessoas têm receio de sair do país porque poderão não conseguir regressar. Diz-se que continuarão elementos policiais a dar apoio à AIMA num primeiro momento, o que choca com o argumento da urgência, real, quanto a nós, da separação das funções policiais e administrativas. Não se sabe que reforço de facto acontecerá nos serviços assobrebados em prejuízo dos seus trabalhadores que lidam todos os dias com a frustração de não conseguir responder às solicitações. Srs. Deputados, fazemos um apelo sério a que se olhe para este problema com a atenção que ela merece, para que o Governo utilize os meios que têm ao seu dispor, que têm ao seu dispor, para pôr fim a este autêntico desastre. Srs. Deputados, os trabalhadores estrangeiros, como bem sabemos, têm remunerações médias mais baixas que os trabalhadores portugueses, têm maior risco de pobreza e de exclusão social, pior habitação, mais subrotada, menos acesso à saúde e aos direitos em geral. São tantas vezes vítimas de xenofobia e de racismo. São vítimas do aproveitamento para todos os tipos de exploração e até das chamadas máfias das senhas ou das redes de tráfico de seres humanos que aproveitam a fragilidade do sistema. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que o Estado português deve fazer não é apenas proclamar a sua visão humanista, é praticá-la com meios, com investimento e serviços públicos capazes. É fazer o que está ao seu alcance para promover uma verdadeira integração. E isso passa por acabar com o desrespeito, a humilhação e o absurdo destes processos que apenas vulnerabilizam cidadãos que muito contribuam para o nosso país e garantir os seus direitos.